Seu amiguinho ET? É seu amigo? Os ET já estão misturados com a gente, fazendo amizade com as nossas crianças. Os ET já estão totalmente integrados com a população da Terra. E o seu amiguinho? É o amiguinho dela. E o seu amiguinho também? Tá vendo? E agora? Onde vai aparecer essa brincadeira? O ET não é! O ET não é! O ET não é amigo! O ET não é amigo! O ET é amigo! Ela gosta de falar Bem aqui o comandante da frota É o Ista Star O Ista Star está aqui de boa Com a filhinha dele E a prole Já está totalmente misturada Com a população Começaram pelas crianças E.T. E.T. Don't want back to go home A casa do Doutor Agora é o Brasil